É o gol a qualquer momento, ele quer o gol a qualquer custo, abertura na ponta esquerda, último minuto do jogo, é o 48 lá na ponta esquerda, lá vem o Marana, vai cruzar, bateu na zaga, é tudo, fechadinho o time do Cuiabá, mas agora chegou o Jair, Caixa! 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 Desça no Jair, o oito do galamão de bola. Ele sabe das coisas, ela ainda tocou no travessão antes de ir para o fundo do marmante. Aos quarenta e oito, no apagar das luzes do primeiro tempo. Dois para o Atlético, um para o Cuiabá, Rezende. Pelo lado esquerdo, ali o Atlético cria quase tudo. E aí o Arana cruzou na área para o centroavante. Quem falou ele não é centroavante? Ele subiu como centroavante. Jair, elemento surpresa lá no segundo andar, mais alto que o zagueiro. Jair, de cabeça, a bola tocou no travessão e morreu no fundo do gol. Vai galo, vai galo. Galo canta alto para a Massa ouvir. De virada é mais gostoso, hein? Segue o líder. Galo dois. Cuiabá um.